Olá, eu sou a professora Bruna Spijak, faço parte do time de artesãos da Círculo, e hoje eu estou aqui para trazer essa peça, que é um cropped feito com apenas um novelo do fio Jeans Light. Uma peça versátil e super linda pra você fazer e usar neste verão. Agora, vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer o cropped, você vai utilizar um novelo do fio Jeans Light na cor 8736, agulha para crochê número 3, tesoura e fita métrica. Nós vamos iniciar tecendo o bojo. Então, aqui eu faço o nozinho do crochê para dar início. Lembrando que este nozinho, ele não conta como ponto. Feito o nozinho, a partir dele, nós vamos tecer o total de 14 correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Feito as 14 correntinhas, nós vamos fazer mais duas. Um e dois. Vamos dar a laçada e vamos inserir na quarta correntinha. Então, vamos contar. Um, dois, três e quatro. Insiro e faço ponto alto. Agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Um, dois, três e quatro. Então, aqui eu fiz os pontinhos altos. Vou dar a laçada, vejam que aqui eu tenho duas correntinhas sobrando. Na primeira correntinha, eu vou inserir e vou fazer dois pontos altos. Um e dois. E na segunda correntinha, eu também vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Então, nós vamos ter aqui o total de 14 correntes, porém, vamos ter 16 pontos altos, sendo um pontinho alto para cada ponto. E ao chegar aqui, faltando duas correntes, nós vamos ter dois pontos altos dentro de uma e dois pontos altos dentro da próxima corrente. Vamos fazer apenas uma correntinha, vou dar a laçada, insiro pegando na última correntinha, aonde eu fiz os dois pontos altos. E aqui, eu vou tecer mais dois pontos altos. Um e dois. Dou a laçada, insiro pegando na correntinha ao lado e vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Observem que o fiozinho do início, eu escondo por entre os pontos. Então, eu jogo ele pra frente e insiro a agulha e teço um ponto alto para cada ponto. Aproveito já para esconder o fiozinho. Bom, aqui nós temos, então, 16 pontos de um lado, uma correntinha e 16 pontos do outro. Agora, nós vamos trabalhar no sentido de sobe, tece aqui os pontos e desce. Novamente, sobe, tece os pontos e desce. Essa parte aqui do bojo, ela deve ficar reta. E não esqueça nunca de tecer o último pontinho. Agora, vamos fazer três correntinhas, vamos virar o trabalho, vamos dar a laçada e vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Vejam que aqui eu tenho uma correntinha de separação. Então, aqui eu fiz um pontinho alto para cada ponto. Agora, eu vou dar a laçada dentro desse espaço. Eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes e mais dois pontos altos dentro dessa abertura. Um e dois. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Vamos subir três correntinhas, vamos dar a laçada e agora vamos para a próxima carreira. Vejam que a partir da segunda carreira, nós vamos tecer de maneira igual. Então, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto. Feito um pontinho alto para cada ponto, agora, eu vou dar a laçada, vou inserir dentro desse espaço e eu vou repetir dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes e mais dois pontos altos. Um e dois. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto. Bom, então, aqui eu finalizei. Nós tecemos aqui três carreiras. E aí, você vai tecer até a nona carreira dessa forma. Um pontinho alto para cada ponto. Ao chegar aqui, você vai fazer o ponto leque, sendo dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E volta tecendo um pontinho para cada ponto. Então, aqui nós temos três carreiras. E a partir da terceira carreira, você vai tecer de maneira igual. E aí, nós vamos ter um bojo tamanho M. Então, aqui nós temos o bojo finalizado. Ele possui nove carreiras. E vejam que os aumentos de cada carreira acontecem justamente no ponto leque. Agora, eu vou pegar a tesoura, vou cortar o fio do primeiro bojo e vou arrematar a peça. Então, eu venho e puxo. Pronto. Bom, pessoal, aqui eu fiz o segundo bojo. Iniciei da mesma forma como o primeiro bojo. Vejam só que aqui eu cortei e arrematei, tá? Só que o segundo bojo, na última carreira, ou seja, na nona carreira, nós não vamos cortar e arrematar o fio. Nós vamos fazer a emenda. Então, vejam que aqui eu teci apenas um lado. Fiz aqui os dois pontos altos. E agora, pra fazer a emenda no outro bojo, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vejo primeiro qual é o lado, se está certinho. Pra coincidir as carreiras, então, eu sempre observo a primeira carreira. Então, se a primeira carreira está do mesmo lado da carreira do segundo bojo, é porque está ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Insiro a agulha. E aí, eu venho, pego na alcinha do ponto leque do primeiro bojo. E aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, um e dois. Pronto. Aqui, eu fiz a união dos dois bojos. E agora, eu volto tecendo pra finalizar a nona carreira. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Um e dois. Pra finalizar o leque. E volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, aqui eu tenho a emenda dos dois bojos. E vejam que a emenda, ela é feita na ponta do bojo. Agora, nós vamos tecer as tiras laterais. Então, eu não corto o fio aqui da finalização da nona carreira. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou distribuir 25 pontos ao longo dessa parte aqui do bojo. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada, insiro pegando nesse espaço aqui do ponto alto. E faço ponto alto. Faço um ponto alto pegando no nozinho entre um ponto alto e o outro da carreira. E faço ponto alto. Faço um ponto alto dentro desse espaço. E faço um ponto alto dentro desse nozinho. E aí, nós vamos distribuindo dessa forma, pra que os pontos, eles fiquem separados de forma igual. E não crie babado ou repuxe a peça. Então, aqui eu vou tecer o total de 25 pontos. Finalizada a carreira com 25 pontos altos, agora nós vamos tecer três correntinhas. Vamos virar o trabalho e vamos fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Lembrando que agora vamos tecer 25 pontos também. Ou seja, um pontinho alto para cada ponto. Bom, aqui eu fiz então 25 pontos para a primeira e para a segunda carreira. Veja aqui, essa parte aqui eu não trabalhei pontos altos. E é justamente nessa parte que eu vou fazer uma leve diminuição nessa faixa. Então, essa parte aqui a gente sempre vai manter reta. Nós não vamos tecer diminuição. Vamos tecer diminuição apenas neste lado aqui. Então, como forma de orientação pra você, veja que a diminuição, ela deve acontecer neste sentido aqui. Onde nós temos essa ponta sobrando. Enquanto que neste lado, nós vamos manter reto. Então, aqui nós vamos subir três correntinhas e vamos virar o trabalho. E agora, tecer um pontinho alto para cada ponto. E ao chegar lá no final da carreira, eu vou mostrar pra você como fazer a diminuição de pontos. Então, aqui eu teci o total de 23 pontos. E vejam que nós temos dois sobrando aqui. Eu vou dar a laçada, vou inserir, vou fazer o ponto alto, mas eu não finalizo. Vou dar a laçada, vou para o ponto 25, vou inserir, vou fazer ponto alto. E vejam que eu tenho dois pontinhos altos na agulha. Eu vou dar a laçada e vou puxar tudo. A próxima carreira também deve ter diminuição. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de subir três correntinhas, eu vou subir apenas duas. Viro o trabalho e aqui eu dou a laçada, vou para o ponto seguinte e faço ponto alto. Então, vejam que aqui nós temos duas diminuições de apenas um lado. Eu fiz dois pontos altos fechados juntos no término da terceira carreira e fiz dois pontos altos fechados juntos no início da quarta carreira. E agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Então, aqui eu finalizei o último ponto, faço três correntinhas, viro o trabalho e agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto. Lembrando que as diminuições acontecem em apenas um lado da faixa. Agora, vamos para a diminuição. Então, eu vou fazer um ponto alto e não finalizo. Dou a laçada, vou para aqueles dois pontinhos altos fechados juntos e aí eu faço dois pontinhos fechados juntos para essa carreira. Dou a laçada e puxo tudo. Faço duas correntinhas, viro o trabalho e novamente faço uma diminuição para essa carreira. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que nós estamos fazendo. Vejam que nessa parte inferior do bojo, nós temos ela reta, sem diminuição. E as diminuições estão acontecendo justamente nessa parte aqui. Aonde nós iniciamos fazendo dois pontos altos fechados juntos e finalizamos também com dois pontos altos fechados juntos. Lembrando que aqui, nós vamos manter sempre ponto alto em cima de ponto alto, iniciando com três correntinhas e finalizando com ponto alto. Então, nós vamos tecer o total de 15 carreiras contando com a primeira. Então, a primeira e a segunda nós temos 25 pontos e as demais nós vamos fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final, apenas deste lado aqui do crôpede. E é essa parte que nós vamos ter reta. Vamos tecer o total de 15 carreiras dessa forma, contando a partir da primeira carreira. Então, aqui eu fiz dois pontinhos altos fechados juntos, e agora eu volto tecendo um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu finalizei as 15 carreiras. Vejam que nessa parte inferior do bojo, nós temos ela reta. E aqui na parte superior, nós temos ela com as diminuições, tá? As diminuições que eu passei pra vocês, ela é só uma sugestão. Vocês também podem pular pontos se acharem mais fácil, tá? E agora, nós vamos tecer aqui o total de três carreiras contendo o número de pontos de base. Então, vamos fazer três carreiras iguais contendo a mesma quantidade de pontos. Eu vou subir aqui três correntinhas e vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Feito a primeira carreira. Faço três correntinhas. Vejam que nessa etapa não há diminuição. Viro o trabalho e faço um pontinho alto para cada ponto. Feito a segunda carreira, nós vamos tecer aqui três correntinhas. Vamos virar o trabalho e vamos tecer um pontinho alto para cada ponto. Pronto. Aqui nós temos três carreiras com um pontinho alto para cada ponto. Agora, vamos tecer a última carreira, que é a décima nona, alternando ponto alto e correntinha, pra fazer um passe a cordão e ajustar nas costas. Então, vamos lá. Três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto alto e mais duas de separação. Então, viro o trabalho, dou a laçada, pulo dois pontos de base e no terceiro eu insiro e faço ponto alto. Faço duas correntinhas, dou a laçada, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Duas correntes, um, dois, no terceiro ponto alto. E aqui eu vou fazer duas correntinhas, mas vejam que faltou um pontinho alto. Não há problema. Dou a laçada, insiro, pegando aqui no último ponto alto, faço ponto alto. Finalizada essa etapa, corto o fio e arremato. Pronto. Então, essa faixa aqui, nós vamos reproduzir do outro lado do bojo. Mas fique atenta pelo seguinte, essa diminuição, ela deve ficar no mesmo sentido para o outro bojo. Bom, pessoal, aqui vai uma sugestão. Eu optei por deixar essa faixa aqui um pouquinho mais larga. Então, eu vou tecer um acabamento pegando nela todinha aqui na parte de baixo. Mas caso você queira essa faixa estreita como ela está aqui, você vai primeiro finalizar a emenda dos bojos, fazer aqui o acabamento que eu vou ensinar e, por fim, fazer as faixas pegando neste acabamento na parte inferior da peça. Então, vamos lá. Eu vou inserir na terceira corrente, vou puxar o fiozinho e aqui eu vou dar dois nozinhos. Um e dois. E atenção! Neste momento, eu vou trabalhar a parte inferior do cropped. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Porque eu vou iniciar o ponto baixo. Insiro dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo para o ponto e um ponto baixo para este ponto alto. Então, vejam que eu vou distribuindo o ponto baixo ao longo dos pontos, como eu fiz da última vez com ponto alto. E eu aproveito pra esconder essa parte aqui do fiozinho que eu emendei. Então, nós vamos tecer aqui um pontinho baixo para cada ponto. Da faixa, tá, pessoal? Ao chegar no bojo, nós vamos mudar os pontos. E aí Tchau, tchau. Pronto. Então, aqui eu fiz um pontinho baixo para cada ponto, pegando nessa lateral reta do bojo. Aqui eu fiz um pontinho baixo. Para pegar aqui no início do bojo, nós vamos tecer mais um pontinho baixo. Vejam que eu ainda estou na faixa do crópede. Agora, aqui é a primeira carreira da faixa. Eu vou dar a laçada, vou fazer meio ponto alto. Vou dar a laçada e agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto do bojo. Então, vamos lá. Um pontinho alto para cada ponto do bojo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto. E vejam que nós temos a união desses dois bojos. Então, eu vou dar a laçada, vou fazer aqui, pegando no último ponto, um ponto alto. Vou dar a laçada e não finalizo. Vou para o primeiro ponto do bojo. E aqui eu faço um ponto alto. Agora, vejam que eu tenho dois pontinhos altos na agulha. Eu dou a laçada e puxo tudo. E volto tecendo um ponto alto para cada ponto. E aí 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 Pronto, feito um pontinho alto para cada ponto. Agora, vamos repetir o que nós tecemos aqui nessa parte inferior do bojo, ou melhor, do cropped. Então, eu vou dar a laçada, vou inserir, vou fazer meio ponto alto. E agora, para a faixa, eu vou tecer um ponto baixo, distribuindo os pontinhos baixos ao longo dos pontos altos e das emendas desses pontos altos. E aí E aí E aí E aí Agora, vamos para a segunda carreira. Para a segunda carreira, nós vamos tecer da seguinte forma. Um ponto baixo para cada ponto, e ao chegar aqui no bojo, nós vamos tecer um ponto tela, que seria um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes. Então, vamos lá. Vamos tecer aqui duas correntinhas pra iniciar a carreira de ponto baixo. E aqui, nós vamos tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. E aqui, nós vamos tecer. Finalizada a carreira de ponto baixo, nós vamos dar a laçada, vamos fazer aqui meio ponto alto. E agora, vamos tecer duas correntinhas. Vamos pular um, dois, no terceiro ponto, vamos fazer ponto alto. Duas correntes, vamos dar a laçada, vamos pular um, dois, ponto alto. Então, nós vamos distribuindo os pontos dessa forma. Duas correntinhas, um, dois, no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, um, dois, no terceiro ponto alto. Doas correntinhas, um, dois, no terceiro ponto alto. Ao chegar aqui, na emenda, entre um bojo e o outro, eu vou fazer um ponto alto, não finalizo, guardo na agulha. Dou a laçada, vou para o próximo pontinho alto, e vejam que aqui, eu pulo dois pontinhos, um e dois. E agora, eu faço ponto alto, puxando tudo. Então, aqui nós temos dois pontos altos fechados juntos, pulando dois pontinhos. Vamos tecer o restante do bojo da mesma forma. Então, duas correntinhas, pulam dois na terceira ponto alto. Um, dois, um, dois, três, no terceiro ponto, ponto alto. Então, aqui eu fiz o pontinho tela, certo? Vejam que até ele fecha um pouquinho, tá, pessoal? Neste momento, não estique. O objetivo é fechar um pouco, pra que aqui, na parte de baixo, não crie um babado. Bom, agora, vamos finalizar com o meio ponto alto. Eu pulo um, dois, no terceiro ponto, faço meio ponto alto. E agora, eu faço um pontinho baixo para cada ponto de base. E agora, eu faço um pontinho baixo para cada ponto alto. Agora, eu vou fazer a última carreira da parte inferior do croupede. Então, eu vou fazer duas correntinhas, viro o trabalho e teço aqui um pontinho baixo para cada ponto baixo da faixa do croupede. E agora, eu vou fazer a próxima carreira da faixa do croupede. Bom, ao chegar aqui, vejam que eu estou iniciando o ponto tela. Eu vou fazer um meio ponto alto. E dentro desse espaço, onde eu tenho duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Em cima deste ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. E dentro do ponto alto, eu faço apenas um. Então, nós vamos alternando os pontos dessa forma. Dois pontinhos altos dentro do espaço das duas correntinhas. E um ponto alto em cima do ponto alto. E um ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos dentro do espaço das duas correntinhas. Bom, aqui na junção dessa parte central aqui do croupede, dos dois bojos, eu vou fazer um ponto alto. Então, vejam que aqui eu tenho que fazer dois. Eu faço o segundo e não finalizo. Eu vou dar a laçada, vou inserir dentro desse espaço, e vou fazer um ponto alto. E agora, nós vamos fechar dois pontinhos juntos. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para o ponto alto e dois pontinhos para as duas correntes. Um ponto alto e dois pontinhos para as duas correntes. Um ponto alto e dois pontinhos para as duas correntinhas. Pronto. Finalizada essa parte aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto. E agora, vamos tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. E agora, vamos tecer. Finalizado o último ponto baixo, eu venho com a tesoura, corto e arremato. E aqui nós temos a parte de baixo finalizada, eu adaptei a receita original e caso você queira seguir a receita arrisca, você vai fazer o seguinte. Você vai finalizar a emenda desses dois bojos, vai fazer essa parte de baixo e depois você vai tecer a faixa. Para este vídeo, eu adaptei para reforçar um pouquinho mais essa faixa aqui. Então, eu fiz a emenda dos dois bojos, fiz a lateral, as duas faixas e teci aqui embaixo, pegando todo o contorno do crôpede. Agora, nós vamos fazer a parte de cima do crôpede. Para a parte superior do crôpede, nós vamos fazer o seguinte. Vamos inserir a agulha, pegando lá no primeiro pontinho, vamos puxar o fio. E aqui, nós vamos fazer dois nozinhos. Um e dois. Feito isso, eu vou inserir a agulha, vou fazer três correntinhas pra iniciar o primeiro ponto alto e vou fazer mais duas correntes. Agora, eu vou pular dois pontinhos de base e no terceiro eu insiro e faço ponto alto. Faço dois, pulo dois pontinhos de base no terceiro ponto alto. Duas correntes, pulo dois pontinhos e no terceiro ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer o pontinho tela. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Ao chegar aqui, nós vamos fazer um pontinho alto, não vamos finalizar. Vamos dar a laçada, vamos pegar aqui na emenda do crôpede. Vamos fazer um ponto alto, não. Vamos finalizar, vamos dar a laçada, vamos pular dois pontinhos de base. Um e dois. Vamos inserir no terceiro ponto, vamos fazer ponto alto. E agora, nós vamos ter três pontinhos altos juntos, dando a laçada e puxando tudo. Pronto. Então, aqui eu tenho três pontos altos fechados juntos. E agora, eu vou dar continuidade. Tecendo duas correntinhas, pulo dois pontos e faço ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos. No terceiro ponto de base, ponto alto. Pronto. Feito isso, agora, nós vamos dar a laçada, vamos inserir pegando lá no último pontinho, e vamos fazer ponto alto. E aqui, nós temos a primeira carreira da parte superior do crôpede. Um detalhe bem importante, é que você tenha dez espaços como esse aqui de um lado, e dez espaços como esse aqui do outro. Caso falte algum pontinho, você pode fazer como eu fiz aqui. Um ponto alto, pula um ponto e faz um ponto alto. Desde que você tenha dez espaços como esse aqui. Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos tecer três correntinhas pra subir o primeiro ponto, vamos virar o trabalho, e vamos tecer preenchendo esses espaços com dois pontos altos. Faço um ponto alto para o ponto de base, e teço aqui dois pontos altos. Um, dois, um ponto alto, e dois pontinhos para dentro desse espaço. Pronto. Ao chegar aqui, eu vou deixar de fazer um quadradinho desse aqui. Então, eu vou trabalhar até um ponto alto. E aí, eu vou pular todos esses pontos, os três pontos altos fechados juntos. Vou dar a laçada, vou inserir pegando neste pontinho alto, e volto tecendo um ponto alto para o ponto alto, e dois pontos altos para o espaço das duas correntes. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. Opa! Para finalizar, eu insiro no ponto de base e faço ponto alto. Agora, vamos para a próxima carreira. Para a terceira carreira, nós vamos fazer aqui duas correntinhas, vamos virar o trabalho, vamos fazer mais uma correntinha de separação. Então, aquelas duas correntinhas, elas representam o primeiro ponto baixo. E agora, bem nesse ponto alto aqui, aonde eu tenho um ponto alto em cima do ponto alto, eu vou inserir, dou a laçada, vou inserir e vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Faço duas correntes e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Então, um pontinho leque. Faço uma corrente de separação, venho aqui em cima desse ponto alto, então, eu pulo dois pontos altos, um, dois, no terceiro ponto baixo. Faço uma correntinha de separação, pulo um, dois. No terceiro, eu insiro e faço dois pontos altos, repito ponto leque. Duas correntes e mais dois pontos altos. Faço uma corrente de separação, pulo dois pontinhos, faço ponto baixo. Faço uma corrente, pulo dois pontinhos, no terceiro ponto leque. Então, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Uma corrente de separação, pulo dois pontos, ponto baixo. Uma corrente de separação, e aqui eu faço mais um pontinho leque. Sendo dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E aqui, nós vamos ter o total de quatro pontos leques. Bom, feito o último pontinho leque, nós vamos fazer uma correntinha, fazer um ponto baixo. E agora, eu venho para o outro lado, vou pular três pontos, um, dois e três. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente e, novamente, repito. Pulo dois pontos no terceiro ponto leque. Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Uma corrente de separação, ponto baixo. Uma corrente de separação, venho pra cá. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma até completar essa etapa. Pronto. Pronto. Então, desse lado, eu também tenho quatro pontos leques. Faço uma correntinha, insiro pegando aqui no último ponto, faço ponto baixo. Agora, vamos para a quarta carreira. Para a quarta carreira, vamos tecer aqui o total de sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos virar do trabalho. Vamos fazer ponto baixo pegando lá no ponto leque, na correntinha do ponto leque. Agora, vamos fazer quatro correntes. Então, aqui, um, dois, três e quatro. Lá no pontinho baixo, nós vamos fazer ponto alto. Vamos fazer quatro correntinhas. Vamos fazer ponto baixo. Quatro correntinhas e ponto alto. Pegando lá no pontinho baixo. Então, vejam que o ponto baixo, nós vamos pegar aqui no ponto leque. E o ponto alto, nós vamos pegar no ponto baixo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Ponto alto. E novamente, um, dois, três e quatro. Vamos pegar aqui no último pontinho leque, de um lado. Vamos fazer ponto baixo. Vamos pegar no pontinho leque do bojo do outro lado. Vamos fazer aqui um ponto baixo. E vamos dar continuidade. Quatro correntinhas, ponto alto. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas, ponto alto. Então, aqui nós temos quatro correntinhas, ponto alto. Quatro correntinhas, ponto baixo. Quatro correntinhas, ponto alto. E quatro correntinhas, ponto baixo. Para finalizar, nós vamos fazer quatro correntinhas e vamos fazer um ponto alto, pegando dentro desse espaço aqui, do último ponto. Pronto. Agora, vamos para a quinta carreira. Eu vou iniciar com um ponto alto, então, eu faço três correntinhas, viro o trabalho. E aqui, eu vou fazer mais uma correntinha de separação. Dou a laçada, insiro a agulha. E aqui, eu vou fazer o total de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito os cinco pontos altos dentro desse espaço, eu insiro a agulha lá no primeiro pontinho. Puxo e puxo, faço ponto pipoca. Agora, eu faço duas correntinhas. Dou a laçada, dentro desse espaço, eu repito ponto pipoca. Então, eu faço cinco pontos altos. Giro o trabalho, insiro, faço ponto baixíssimo, faço duas correntes e volto tecendo ponto pipoca. Então, para cada argola, nós vamos fazer um pontinho pipoca, composto por cinco pontos altos. Feito o ponto pipoca, nós vamos fazer o intervalo de duas correntinhas. Bom, então, aqui nós temos sete pontinhos pipocas. E agora, nós vamos fazer aqui duas correntinhas e vamos passar para o outro lado. Caso você perceba que entre um ponto pipoca e o outro esteja repuxando, ao invés de você colocar apenas duas correntes, você pode colocar três correntinhas de separação. Isso não vai influenciar na próxima carreira. Então, aqui eu finalizei a carreira de ponto pipoca. E agora, pessoal, pra fechar, eu vou fazer aqui duas correntinhas, dou a laçada, faço um ponto alto. Pronto. O importante é que você tenha sete pontinhos pipocas de um lado e sete pontinhos pipoca do outro. Agora, vamos fazer o ponto tela novamente. Então, eu vou fazer três correntinhas. Pra iniciar o primeiro ponto alto, mais duas correntinhas. Viro o trabalho. E aqui, eu vou tecer um pontinho alto. Faço duas correntes, faço um ponto alto. Duas correntes, faço um ponto alto. Então, vejam que o ponto alto, eu faço justamente no intervalo de um ponto pipoca e outro. Duas correntes, ponto alto. Feito isso, eu vou fazer duas correntes entre um ponto pipoca e o outro do centro do bojo, eu vou fazer ponto alto. Duas correntes e ponto alto. E eu vou finalizar a carreira distribuindo o ponto tela, dessa forma. Para finalizar, eu insiro pegando no pontinho alto e faço ponto alto. Então, nós vamos ter esse resultado aqui. Agora, vamos para a sétima carreira e última carreira dessa parte superior do cropped. E aí, eu vou distribuir um ponto alto para cada pontinho de base, incluindo as correntinhas. Então, eu vou subir três correntes, viro o trabalho e faço um ponto alto para cada ponto. Então, aqui, eu preencho com dois pontos altos, faço um pontinho alto. Faço dois pontinhos dentro desse espaço das duas correntinhas e um pontinho alto para o ponto alto de base. Pronto. Aqui, ao chegar no centro do cropped, eu vou pular esses dois pontinhos aqui, mas antes, eu preciso fazer o ponto alto. Vejam só. Então, eu pulo esses dois pontos, essas duas correntinhas, dou a laçada, faço um ponto alto dentro desse ponto. E aqui, eu pulo as duas correntinhas e faço um ponto alto. Agora, eu volto tecendo dois pontinhos altos para dentro desse espaço e um pontinho alto pegando no ponto alto. Para finalizar, eu dou a laçada e faço um ponto alto. Bom, e aqui nós temos o cropped quase pronto. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos distribuir contornando todo o cropped com uma carreira de ponto baixo. Então, nós vamos começar por aqui, vamos tecer uma carreirinha de ponto baixo, distribuindo os pontos baixos. Pegando nessa parte aqui, aonde nós vamos tecer a parte das costas, vamos tecer o pontinho baixo, contornando ele todo. Ao chegar aqui, nós vamos fazer as alças para amarrar no pescoço. Então, agora, eu vou distribuir um pontinho baixo para cada pontinho de base, igual eu fiz anteriormente. Então, eu faço um ponto baixo dentro desse espaço e um pontinho baixo entre um pontinho e outro, no nozinho, entre os pontos. Aqui, eu contornei todo o cropped com ponto baixo, mas vejam que nessa parte aqui, eu não finalizei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas duas pontinhas para fazer a alça para amarrar no pescoço. Eu vou tecer aqui cerca de 45 cm de corrente, ou 100 correntinhas. Mas o meu ponto, provavelmente, não é igual ao seu. Então, eu sugiro você ir com base na medida. Pra isso, você vai utilizar o auxílio de uma fita métrica. Então, teça correntinhas até 45 cm, e tampouco importa a quantidade. Finalizado os 45 cm de corrente, agora, para fazer o cordão, nós vamos voltar tecendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Então, eu insiro, puxo e puxo. Insiro, puxo e puxo. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, atenção, ponto baixíssimo e não ponto baixo, para cada correntinha de base. Então, aqui, eu finalizei a primeira alcinha, medindo 45 cm. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E ao chegar do outro lado, aqui, eu vou fazer a segunda alça. Então, eu teço 45 cm de corrente, e volto tecendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Lembrando que nós temos que ter duas alças para amarrar no pescoço. Muito bem! Ao chegar aqui na outra pontinha, eu vou tecer novamente 45 cm de corrente, e volto com um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu teci 45 cm de corrente, e vou fazer como eu fiz anteriormente. Eu volto fazendo um pontinho baixíssimo para cada correntinha. Para finalizar, eu insiro no último pontinho, puxo e puxo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Este fiozinho, depois, você pode esconder por entre os pontos. Agora, feito essas duas alcinhas, nós vamos fazer uma tira como essa aqui, como esse cordão, para trançar nesses espaços e amarrar nas costas. Então, vamos lá! Então, para fazer o cordão, eu vou fazer uma correntinha separadamente, não pegando no crôpede. Tecendo aqui o total de 60 cm, então, não há necessidade de você se preocupar com a quantidade de correntes. Você vai tecer aqui 60 cm de comprimento. Feito os 60 cm de correntinha, agora, nós vamos voltar tecendo um ponto baixíssimo para cada corrente. Feito isso, corto o fiozinho, arremato. E agora, nós vamos fazer aqui dois nozinhos, só para firmar bem essa parte do arremate. Um e dois. E agora, eu vou esconder esses dois fiozinhos por dentro dos pontinhos. Então, aqui, eu venho com as duas faixas, eu dobro. Vejam que eu tenho aqui os espaços para passar o cordão. Feito o cordãozinho medindo os 60 cm, eu passo por entre esses espaços e tranço nas costas. Então, esse aqui é um jeito bem bacana para você ajustar bem o crôpede, para ele ficar bem firme. Então, você vai trançando aqui, ó. E vai passando o cordão. Pronto. Feito isso, você vem, faz um nozinho. E pronto. Para esse tipo de cordão, eu não sugiro um laço, eu sugiro um nó, porque ele é um pouquinho mais espesso. Como um detalhe na peça, você pode aplicar aqui uma ponteira, pérola, tassel, enfim, fica a seu critério. Outra dica bacana é você fazer a aplicação de bojo. Então, aqui eu tenho uma aplicação de bojo, também é opcional. E a costura do bojo no crôpede, ela é feita a partir de linha e agulha para costura. Então, é como se eu inserisse a agulha aqui e passasse novamente. Nós vamos costurando com pontinhos bem fechados, para a gente ter um resultado bacana da aplicação do bojo no crôpede. E aí, gostou? Faça seu crôpede, publique em suas redes sociais e marque hashtag semprecirco. Até mais! E aí